Antes da viagem para a Bragança Paulista, o técnico Artuzinho realizou um coletivo que teve a seguinte equipe Paulo Rafael no gol, Pikachu, Fábio Sanches, Leonardo e Gilton No meio de campo, Wanderson, Zé Antônio, Eduardo Ramos e Yarley No ataque, Marcelo Nicasio e Ellington Se realmente for este time contra o Bragantino, será a 18ª escalação diferente em 18 jogos disputados na Série B Independente de quem joga, a gente já está aí há 8 meses juntos E quase sempre tem uma base boa do paraense, de 6, 7 jogadores jogando Então não tem muita diferença não Independente disso, o que importa é a gente entrar no caminho das vitórias Mas aí que a gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido E a gente espera conseguir as vitórias e dar guia para os nossos torcedores Com relação ao protesto dos torcedores na última quarta-feira Eduardo Ramos achou válida a iniciativa Ouvimos ali o que eles pensam e imaginam sobre a equipe E a gente também colocando na nossa cara Ninguém fugiu, a gente queria ouvir também para saber o pensamento deles Eu acho que foi válido, foi uma coisa bacana A gente espera que com o apoio deles a gente consiga dar a volta por cima o mais rápido possível O Paysandu vem de 3 derrotas consecutivas Como acabar com esse jejum de vitórias se o próximo jogo é fora de casa? E o Paysandu ainda não venceu uma partida jogando fora de Belém Vemos fazendo bons jogos fora, mas infelizmente as coisas não estão dando certo E a vitória não está aparecendo, mas tenho certeza que temos tudo para fazer um bom jogo contra o Bragantino E começar a tirar o clube dessa situação e dar um pouco mais de tranquilidade para a gente dentro de campo É mais uma oportunidade para a gente tirar o Paysandu dessa situação difícil A gente sabe que é um jogo complicado, o Bragantino é uma equipe muito difícil Mas a gente tem todas as condições de chegar lá e fazer um grande jogo Se a gente repetir a mesma postura que a gente teve contra o Palmeiras De jogar, de marcar forte, quando tivesse oportunidade de jogar a gente pode surpreender ele lá dentro Não importa como ela aconteça, mas só uma vitória contra o Bragantino para espantar a crise Não adianta a gente dar espetáculo e não ganhar o jogo Hoje o nosso objetivo principal é os 3 pontos Independente de você jogar bem, a gente jogou muito mal contra a equipe do Joinville E a gente conseguiu os 3 pontos Então nesse momento para o nosso grupo, para a nossa equipe, ganhar o jogo E a gente conseguiu os 3 pontos 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 E a gente conseguiu os 3 pontos